Saudações. Eu preciso de verdade explicar coisas que aparentemente não tem explicação, pelo menos não na lógica. Que é o fato dos europeus terem começado uma guerra na qual eles não tinham a mínima chance de ganhar. Sabe, não tinha a mínima. Ok, começaram. Mas quando perceberam que não tinham chance de ganhar, eles deveriam ter parado. E não pararam, pelo contrário, continuaram. Qual a explicação? Bom, antes disso, eu gostaria de falar brevemente, se você me dá licença, sobre Dante Alighieri. Dante Alighieri, como todo mundo sabe, escreveu a Divina Comédia. Paraíso, purgatório e o inferno. Eu amo o paraíso. Porque é uma descrição que vai muito de encontro com a minha fé. Sabe, de verdade, é excelente. O pessoal gosta do inferno? Por motivos outros, virou filme e tal. Nesse inferno de Dante, ele descreve os nove círculos do inferno. Do superior, mais próximo da superfície, até o inferior. Bem lá no centro, junto com o Lúcifer. O último círculo do inferno é reservado aos traidores. Esse círculo está dividido em quatro esferas. Na segunda esfera, a esfera de Antenora, é dedicada aos traidores da pátria. Eu não posso dizer se Eurico Gaspar Dutra, ou quem sabe, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, o mito, estão ou vão estar lá. Esse negócio de sair julgando os outros é para os nossos irmãos crentes que não conhecem a palavra do Salvador, do Nazareno. Você prefere que ele tenha pastor. Então, não vou entrar no merda. Vamos falar sobre a questão do traidor da pátria. A Europa, aparentemente, está cheio delas. Sabe, a Alemanha, o Scholz, a Ana Helena, o Burbach. Quer dizer, eles estão governando. A Ana Helena falou isso textualmente. Ela está trabalhando para a Ucrânia. Não para os alemães. Então, ela está atraindo os alemães, que é quem paga o salário dela. Você tem a Liz Truss. Acabei de ficar sabendo que a Liz Truss foi eleita. Aí você pensa, eleita. Eleita por quem? Pelos cidadãos britânicos? Não, por umas 90 mil pessoas que decidiram quem seria o primeiro-ministro do Reino Unido. E escolher exatamente a Liz Truss, que é a favor da guerra, que diz que se for preciso vai mandar a bomba na Rússia. Quer dizer, é uma mulher completamente sem noção. Completamente. Na minha outra rede social, o Twitter, eu falo dessa infeliz faz tempo. Arroba Estado Anarquista. Coloca lá. Pesquisar Liz Truss. Você recebeu um punhado de textos meus falando dessa cidadã. Ela é uma completa nulidade intelectual. Ela não tinha noção de geografia. Ela não sabia onde ficava os países que estavam em guerra. E essa mulher vai comandar o Reino Unido. Pelicosa. Ela é a favor da guerra. Quer dizer, olha a situação que o Reino Unido está. Calibra, reteno, desemprego, frio, fome. As mulheres tendo que se prostituir para conseguir comida para si e para os filhos. E ela está preocupada com a guerra na Ucrânia. É uma tipo uma Helena Barbok. E Shows da vida. Shows que vai mandar tropas a partir de 1º de outubro para evitar distúrbio. Ok. Macron, que disse que os franceses vão ter que se sacrificar. Vão ter que se sacrificar para que Putin seja derrotado. Mário Draghi falou basicamente a mesma coisa. Quer dizer, esses caras não estão governando para os povos que os elegeram. Que estão pagando o salário deles. Estão governando para os Estados Unidos. E isso tem consequência. Como nós também já dissemos, a Rússia decidiu não vender mais gás para a Europa. Demorou. Demorou. E aí os europeus seus chianos, os americanos estão falando. Oh meu Deus, que maldade, contrato. Pessoas. A Europa está em guerra com a Federação Russa. Você quer que alguém que quer te matar, que está mandando armas todo santo dia, para que outros te matem. Você quer que essa pessoa te venda gás, te venda energia, te venda recursos. Sério isso? E como a Europa iniciou uma guerra sem ter os recursos para isso? Como é que ela esperava vencer? Você acha que quando acabar as armas, ela vai comprar arma da Rússia para matar russo? A base industrial da Europa foi destruída, porque ela não tem energia. Não tem combustível. Não tem matéria-prima. Ela não tem nem água. E mesmo assim, ela está insistindo na guerra. Eu já disse em outros vídeos que guerra é uma questão de alocação de recursos. A Europa não tem recursos. Os básicos. As moedas europeias estão derretendo. Certo? Estão derretendo. O euro vale 99, 98 centavos de dólar. A libra caiu 15%. A inflação nesse país está na casa de dois dígitos, em todos eles. Eles não têm água. Como é que elas vão produzir arma? Munição. Que elas estão mandando para a Ucrânia. E se a Rússia resolver invadir a Europa? Eles vão se defender com o quê? Os tanques deles vão se mover com o quê? Os aviões deles vão para o céu com o quê? Vocês estão mandando todas as armas, toda munição e até combustível para a Ucrânia. Aí o Krav lá, nós vamos enviar combustível e energia para vocês. Gente, a Ucrânia não tem para ela. A Ucrânia não tem combustível, não tem energia para ela. Certo? Como é que ela vai mandar para a Europa? Os helenistas são mentirosos. Os governantes europeus são mentirosos. Eles estão mentindo para o povo deles. O Schultz falou para os alemães, não precisa se preocupar, que eles têm gás para o inverno. Ah, com certeza tem, né? O preço do gás subiu dez vezes. Dez vezes. E já subiu, parece que, 30%, depois que a Rússia anunciou que não vai fornecer mais gás. Tem que dizer que, na prática, subiu treze vezes. É esse gás que a Alemanha tem guardado, o gás que os alemães não têm como pagar, que a indústria alemã, que as donas de casa alemã, que os trabalhadores alemães não têm como pagar. Esse gás a Rússia tem. Perdão, a Alemanha, né? Que a Rússia tem. A Rússia subsidia gás para os cidadãos, fornece gás praticamente de graça para todos os cidadãos. A Rússia está de boa. Quem não está de boa é a Europa. E o que ela está fazendo para reverter isso? Piorando a situação. Enfrentando o país que tem. Honestamente, é surreal. É surreal. Não tem uma explicação lógica. Sabe por quê? É ódio contra os russos, mas motivado por quê? O que os russos fizeram? Eles são maus? Maus são o povo que está colocando eles nessa guerra. Certo? E não é o povo russos que está fazendo isso, não. Eles são sendo manipulados por um senhor senil. E um grupo de patetas que assessora ele. Como a Europa chegou nesse estágio de submissão, de entreguismo? Não sei. O que eu estou percebendo é que a Europa não vai sair disso. Enquanto não trocar toda a sua liderança. E, de preferência, acabar com a União Europeia. A União Europeia era uma ideia boa. Era uma ideia boa. Até a assinatura do Tratado de Maastricht. E, principalmente, até a assinatura do Tratado de Lisboa. Depois, esse é um recurso para o burocrata oprimir e roubar um povo. Então, os europeus vão ter que sair da lama em que eles próprios se afundaram. Antes que os russos pisem na cabeça deles. O inverno está chegando. Outubro vem aí. Coelha a neve e os patestos. Vamos ver até que ponto a resiliência dos traidores do povo europeu vai durar. E eu aposto que não chega no Natal. Mas os russos esperam que chegue. Os russos esperam que chegue. Porque, com certeza, eles têm planos para esses idiotas. Uma lástima para eles, né? De toda forma, é isso. Ah, curtam. Compartilhem. Siga a gente aqui no canal. Pode criticar também. Comentar qualquer coisa. Certinho? Até. Até.